Muito obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência, cumprimento aos demais colegas. Presidente, eu venho a essa tribuna para informar a toda a Câmara dos Deputados e ao país que os empregados da Caixa Econômica Federal hoje farão manifestações em praticamente todas as cidades onde conseguirem realizar atos em protesto contra medidas criminosas do governo Temer para desmontar, para estragar, para enfraquecer e para preparar a Caixa Econômica Federal para privatização e nós não permitiremos que essa privatização ocorra. Michel Temer tenta, através de seus prepostos, mudar o estatuto da Caixa Econômica Federal para permitir a indicação de diretores que não sejam de carreira da Caixa Econômica. Além disso, agora pune os empregados com mudanças nas regras dos seus planos de saúde. Nós sabemos que o desejo do governo seria privatizar a Caixa Econômica, como eu já disse, e nós não permitiremos. Não permitiremos como não permitimos a privatização da Eletrobras que o governo tentou empurrar dentro dessa casa aqui, que nós não permitimos, fazendo a luta na comissão e nas ruas com a sociedade brasileira, com os empregados de Eletrobras, de Furnas e de tantas outras empresas públicas ou sociedades de economia mista que resistem a essa tentativa sórdida de desmonte do Estado brasileiro, de tudo aquilo que o país construiu com décadas de esforço e de sacrifício. Não permitiremos também a privatização da Eletrobras e faremos uma disputa dura hoje aqui mais tarde contra essa tentativa de sabotagem do futuro da Petrobras, cedendo o petróleo brasileiro a grandes transnacionais que querem receber esse presente de pai para filho que o país, que a União, não deu para a Petrobras com a cessão onerosa de 5 bilhões de barris de petróleo. Michel Temer quer dar esse presente não para a Petrobras, que é uma empresa brasileira da qual todos nós nos orgulhamos, mas transferir esse presente para empresas transnacionais, prejudicando em muito a riqueza nacional, a produção de petróleo, para subsidiar, para financiar a educação brasileira, a construção de outro futuro, o fundo soberano e assim por diante. Por tudo isso nós vamos resistir nessa tarde aqui contra essa tentativa, vamos denunciá-la do plenário e vamos fazer a disputa política em defesa, não apenas da Petrobras, mas sobretudo através dela do petróleo brasileiro e da defesa de um outro futuro para o nosso Brasil, que passa por um Estado organizado, organizado, eficiente e com empresas que funcionem bem, como a Caixa Econômica, a Eletrobras e a Petrobras. Muito obrigado, Sr. Presidente.